Bom, ontem eu vim aqui falar com vocês, entre outros assuntos, sobre alguns jogadores que acabaram sendo injustiçados pela torcida do Internacional devido ao mau momento vivido pelo time com o Mano Menezes. Mas tem um jogador que, ao meu ver, segue sendo injustiçado, segue sendo criticado injustamente, mas não pela torcida, por parte da imprensa gaúcha. Então, antes de qualquer outro assunto, eu começo esse vídeo falando com vocês sobre o Wanderson. Porque eu escutei, nos últimos dias, diversos comentários que não condizem com a realidade, com o momento do atacante do Internacional. E quando eu falo comentários, eu falo comentários de alguns radialistas, de alguns jornalistas. Alguns comentários como, o Wanderson não está bem em 2023. O Wanderson é atacante, e atacante que não faz gol, não serve. Enfim, alguns comentários depreciativos, e que eu vejo alguns colorados comprando essa narrativa. Então, começa esse vídeo falando sobre Wanderson. Embora, realmente, não esteja fazendo gols, Wanderson vive, sim, um bom momento. E hoje, um jogador essencial no time de Eduardo Cudê. E o atacante do Internacional, inclusive, falou que com o técnico argentino, ele está jogando de uma maneira diferente. Como a gente sabe, o Wanderson hoje não é aquele atacante que realmente busca fazer o gol. Mas sim, tirar os adversários com a sua velocidade, com a sua habilidade, e criar chances claras de gol para a Ener Valencia. E como eu disse também ontem por aqui, ao contrário de Mano Menezes, que disse que o Valencia deveria se adaptar ao Internacional, Cudê deixou bem claro que hoje o Inter treina a semana inteira para criar jogadas de gols para a Ener Valencia. Ou seja, com o Eduardo Cudê, o Valencia é referência. O time joga em volta dele, para criar situações claras para ele chegar com a qualidade que tem e guardar. E o Wanderson está sendo importantíssimo nisso. É um jogador que tem quebrado em quase todos os jogos as linhas adversárias. Inclusive, contra o Bolívar aconteceu isso, quando ele acabou servindo o Ener Valencia para marcar o gol. E sim, Wanderson, repito, não tem feito gols. Mas é o principal garçom do Internacional em todo este ano de 2023. Porque a gente fala muito do Alan Patrick, que realmente joga uma enormidade. E consegue achar espaços e armar para os atacantes fazerem gols. Óbvio. Mas Wanderson, nessa temporada, tem mais assistências para gols do que o próprio Alan Patrick. Referência técnica do Internacional. Já são 10 assistências em 2023. Além de 4 gols marcados. Então, para a gente encerrar esse assunto, não é verdade que Wanderson está abaixo. Não é verdade que o Wanderson não vem bem. E eu sei que talvez para a maioria aqui isso não seja novidade. Mas eu vejo alguns colorados comprando essa narrativa mentirosa. Essa narrativa que não condiz com a realidade do jogador. E os números comprovam isso. Vou repetir para encerrar. Wanderson tem sido importantíssimo. E o maior garçom do Internacional em 2023. Uma maneira diferente de jogar visando quebrar a linha adversária e criar oportunidades para a inervalência. E é isso que está sendo feito e sendo muito bem feito. Wanderson é peça importantíssima e titularíssima no Internacional de Eduardo Cudê. E antes da gente seguir por aqui, eu te faço um convite para ti, que é bom de aposta, bom de palpite, gosta de dar aquela emoção a mais. Assistindo futebol, basquete, rugby, hóquei, enfim, todos os esportes estão lá na KTO. Então, cria tua conta na KTO usando o cupom LENON para tu ganhar 20% de bônus. 20% extra no teu primeiro depósito. Eu estou deixando o link no comentário fixado desse vídeo. Mas repito, muito importante. Na hora de criar tua conta, usa o cupom LENON para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É só criar a conta, usar o cupom e depois chamar eles no chat, que o bônus já cai direto na tua conta. Bom, e nas últimas semanas eu informei por aqui o interesse de alguns clubes europeus por Johnny. Além do Johnny, o Maurício também está no radar de grandes clubes, como o Flamengo. Informação, inclusive, confirmada por André Cury, empresário do jogador. E havia este receio muito grande de que Johnny saísse agora. Afinal, tão criticado com o Mano Menezes, Johnny com o Eduardo Cudê parece um outro jogador. E é uma das peças mais importantes no time do Internacional. E o treinador do Inter fez um pedido especial para Alessandro Barcelos, presidente do clube. Diante de todas essas sondagens, afinal, Johnny tem sondagens do futebol italiano, inglês e espanhol. Diante de todas essas sondagens, houve uma reunião entre Eduardo Cudê e Alessandro Barcelos, onde ele pediu, onde o treinador do Internacional pediu, que a diretoria não vendesse ninguém antes do final do ano. O técnico do Internacional não quer perder nenhum jogador. Repito, esta conversa acabou acontecendo devido às sondagens que Johnny vinha recebendo. E o presidente do Internacional, então, bateu o martelo. Embora ainda possa negociar jogadores, ainda possa vender jogadores, afinal, as janelas de grandes mercados do futebol europeu ainda estão abertas, o Internacional, atendendo o pedido de Eduardo Cudê, não venderá ninguém antes do final do ano. Então, o Internacional deve ter, até o final da temporada, todos os jogadores à disposição. Repito, isso é informação. Foi um pedido de Eduardo Cudê, treinador do Internacional, pro presidente do clube, Alessandro Barcelos. Com isso, o martelo tá batido. Johnny segue no Inter até o final desse ano. E como já falei por aqui, acredito que sim, o jogador acabará sendo vendido no final da temporada. O presidente do Internacional já falou mais de uma vez que o clube precisa vender jogadores. Embora agora, passando de fase na Copa Libertadores da América, chegando nessa semifinal, o Inter já tem embolsado um bom dinheiro pra ajudar a bater as metas orçamentárias do clube previstas no início do ano. Mas sim, o Inter precisará vender os jogadores. Lembrando, em negociações, o Inter já embolsou neste ano um pouco mais de 50 milhões de reais. Mas a meta orçamentária de negociações no início do ano era de 130 milhões de reais. Então, o Inter vai precisar vender um ou mais atletas no final da temporada pra bater esta meta de negociações. Mas reafirmo, até o final do ano, ninguém sai do Internacional. O martelo tá batido a pedido do técnico Eduardo Cudê. E antes de fechar esse vídeo, comenta aqui embaixo. O que tu tá achando das atuações de Wanderson nesse ano? E hoje? Vai torcer pro Olímpia ou pro Fluminense? Quem tu quer pegar na SEMI da Libertadores da América? Comenta por aqui. E tu não é inscrito no canal? Gostou do conteúdo? Tá conhecendo aqui? Chegando pela primeira vez? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E eu tenho deixado sempre na descrição do vídeo o link pra uma comunidade no WhatsApp. Lá tu é alertado de todos os vídeos e lives novas aqui do canal. Além disso, tu tem acesso a dois grupos de colorados. É só clicar neles, pedir o acesso, que eu autorizo lá pra gente trocar aquela ideia bacana, como sempre. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!